Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já deixa o like, já se inscreve no canal, que é super importante pra você não perder nenhum de novo e ajuda também o projeto a continuar crescendo, tá bom? Galera, vamos começar os trabalhos nessa quarta-feira com vencedores e perdedores, nesse quadro clássico aqui do canal, que sempre é feito quando acontece uma grande decisão na Liga. E ontem tivemos uma grande decisão sendo tomada, que foi a decisão de Kevin Durant de permanecer no Nets pra próxima temporada. Depois de toda a novela que foi o seu pedido de troca, Kevin Durant decidiu ficar em Nova York e vai jogar no Nets em 2023. Então, vamos saber nesse vídeo quem que saiu vencendo e quem que saiu perdendo com essa decisão. Vamos começar com os vencedores, tá? Primeiro vencedor é o Brooklyn, né? O Brooklyn conseguir manter a sua principal estrela, mesmo ela pedindo pra ser trocada na off-season, é uma baita de uma vitória, né? Foram raras as vezes em que uma super estrela, depois de pedir pra ser trocada, fica no time. Foram raras as vezes que isso aconteceu, muito raras mesmo. Eu consigo me lembrar dessa do Kevin Durant e do Colby em 2007. Não consigo me lembrar de mais nenhuma ocasião em que depois de um pedido de troca, um jogador da magnitude de Kevin Durant ficou no time. Então, o Brooklyn conseguir isso é uma vitória absurda. E o Brooklyn sai de um time que poderia ficar fora da briga pro playoff e volta a ser um candidato ao título da Conferência Leste. Nossa, mas como que o Nets é candidato ao título sem ter chegado a uma final de conferência nos últimos anos? É que a gente tá falando de um time que tem Kevin Durant e Cary Irving, né? Sempre que a gente fala de um time que tem esses dois caras, não dá pra desconsiderar, né? E já que o Brooklyn conseguiu manter o Kevin Durant e, consequentemente, vai manter o Cary Irving, o Nets volta a ser um candidato ao título no Leste. Não título da NBA, mas título da Conferência Leste. Então, o Nets é um baita do vencedor por conseguir manter o Kevin Durant. Outro vencedor, e aqui vão ser dois, Joy Tsai e Sean Marks, proprietário e GM do Nets, respectivamente. Esses dois caras são muito vencedores, velho. Eles, no começo do off-season, eles começaram a ser vistos como dois caras que não tinham comando nenhum na franquia, dois caras que eram fantoches, né, das superestrelas do Nets, e finalizam essa novela mostrando que ambos têm, sim, impulso, que ambos têm, sim, um poder de decisão gigante no Nets e que ambos são, realmente, os caras que mandam na parada. Porque, mesmo com o pedido de troca do Duran, tanto o Sean Marks como o Joy Tsai, principalmente o Joy Tsai, proprietário do Nets, se mostraram irredutíveis, né, as pedidas do Duran, quando o Duran falou que ou era ele ou o Steve Nash, o Joy Tsai bancou o Steve Nash. Então, pra mim, ambos saem muito fortes dessa novela. Pra mim, os dois ganham muita moral no mercado. Hoje, a Liga já enxerga Sean Marks e Joy Tsai de uma forma diferente como enxergava antes. Eu mesmo passei até a respeitar um pouquinho mais os dois por terem conseguido mostrar que não é a superestrela que manda no Nets. Então, pra mim, os dois saem muito bem dessa novela. Esse fico do Duran fez muito bem pra moral do Marks e do Joy Tsai. Terceiro vencedor, Utah. Por que o Utah Jazz é vencedor? Porque com a resolução da novela Kevin Durant, o Utah Jazz vira o dono do ativo mais valioso dessa off-season no momento, que é o Donovan Mitchell. Antes existia ali uma divisão de atenção, né, os times ficavam muito atentos na situação do KD e depois olhavam a situação do Donovan Mitchell. Agora que a situação do KD foi resolvida, todas as atenções, todo o foco é em Donovan Mitchell e todos os times que querem agora uma superestrela vão buscar o Donovan Mitchell. Então, o Utah vira um vencedor porque agora o Utah é o time que detém o ativo mais valioso dessa free agents. Então, o Utah é um baita do vencedor. E o último vencedor aqui é a off-season, né? O mercado da NBA é um vencedor com essa novela tendo acabado. Pelo amor de Deus, eu falei no vídeo de ontem sobre o efeito da decisão do Durant e eu disse, cara, o maior efeito que vai ter é o mercado voltar a andar. Com certeza teremos algumas negociações sendo fechadas nesses próximos dias. Com certeza vamos ter equipes que estavam meio adormecidas começando a se mexer. Por exemplo, o Miami Heat deve ser um time que vai se mexer agora. O Lakers deve se mexer um pouquinho mais agora. Inclusive, tem vídeo hoje sobre os novos alvos do Lakers. Fica ligado no canal pra não perder. Então, a off-season em si é uma grande vencedora dessa decisão do Kevin Durant, cara. Com toda certeza, o mercado agradece o KD ter resolvido sua vida. Vamos agora para os perdedores. Kevin Durant é um perdedor. O Durant sai com o ego meio ferido dessa novela. Quando ele pediu para ser trocado, com certeza ele acreditou que todos os times fariam tudo o que poderiam para ter ele. Todos os times moveriam fundos e mundos e fundos para ter o KD. E não foi isso que aconteceu. Os times foram bem conservadores nas propostas. Poucas equipes realmente disponibilizaram grandes ativos. Acho que o Celtics foi o único que disponibilizou um grande ativo, de fato. Que foi o Jalen Brown. O resto das equipes todos seguraram. O Memphis não quis envolver o Jared Jackson Jr. O Pelicans não quis envolver o Brandon Ingram. O Phoenix não quis envolver o Mikael Reeds. Então, o KD acaba saindo como um perdedor. Fora que ele não consegue o que ele queria. O KD queria ser trocado. Ele não queria jogar mais com o Steve Nash. sendo o seu treinador e vai ter que jogar. Infelizmente, para ele, ele vai ter que jogar no Nets nessa próxima temporada. Mesmo a contra gosto. Então, pelo fato dele sair com o ego abalado e sem conseguir o que ele queria, Kevin Durant é um grande perdedor dessa decisão de ficar no Nets. Outro perdedor para mim é o Steve Nash. E por que o Nash é um perdedor, sendo que ele vai ficar com seus dois principais jogadores? Porque o Steve Nash está com a sua imagem muito arranhada no Nets. Toda essa situação expôs como que o Steve Nash é um cara que não tem comando de vestiário. Como que o Steve Nash não tem o aval dos jogadores. Tirando o Cary Irving, nenhum outro jogador demonstrou uma vontade de jogar, de fato, com o Steve Nash. O Kevin Durant jogou ele aos Leões. O Kevin Durant expôs que o Steve Nash ainda é um treinador fraco. E para ele é muito ruim. E eu disse ontem, eu vou dizer hoje. O Steve Nash entra muito pressionado para essa próxima temporada. Muito pressionado mesmo. Se ele não conseguir dar resultado nos três, quatro primeiros meses de temporada, não se surpreendam se o Nets resolver mandar o Steve Nash embora. Não se surpreendam. Principalmente tendo o Quinn Snyder no mercado. Então, Steve Nash para mim é um grande perdedor dessa decisão do Kevin Durant. Não da decisão em si, mas da novela. A novela fez muito mal para o Steve Nash. Outro perdedor, Lakers. O Lakers acaba saindo como perdedor porque com o fico do Kevin Durant, meio que as portas para uma possível negociação com o Cary foram fechadas. O Cary não sai do Nets agora e o Lakers acaba perdendo um dos seus principais alvos. Para não dizer o principal alvo. Então, pelo fato do Durant ficar no Nets e consequentemente manter o Cary, o Lakers sai como perdedor. Porque além de não conseguir mais pegar o Cary Irving, vai ter que morrer abraçado com o Russell Ashbrook nessa próxima temporada. Porque um dos únicos times que poderia ajudar de fato na troca do Ashbrook era o Nets. E agora não tem mais essa possibilidade. Então, o Lakers para mim sai como perdedor. E os últimos perdedores dessa decisão do KD, na minha opinião, são os times que estão na zona de play. Charlotte Hornets, Detroit Pistons, New York Knicks. Esses times, para mim, saem como perdedores porque eles perderam uma vaga direta para os playoffs. Quando começou essa novela do Kevin Durant, muitos times que não eram tão cotados para uma vaga no playoff direto começaram a ficar mais cotados pelo fato do Nets estar à beira de um desmanche e consequentemente o Nets iria sair dessa briga por playoffs. Com o Nets mantendo o Kevin Durant, mantendo o Cary Irving, o Nets se mantém nessa zona de playoffs e acaba meio que comendo uma vaga para a aposta e forada direta. Então, times que estavam meio que observando essa vaguinha que iria abrir meio que são perdedores porque com o Nets voltando forte, essa vaga deixa de ficar aberta. Então, os times da zona de play, na minha visão, são perdedores, tá bom? E para você, quem são os vencedores e quem são os perdedores dessa decisão de Kevin Durant? Comenta aqui que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, meu irmão, deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante e compartilha o conteúdo para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Hoje ainda tem vídeo para caramba para sair. Como eu disse, tem vídeo sobre os alvos do Lakers, então fica ligado para não perder nada. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.